Arte Casa Móveis apresenta Programa Arte Design Oferecimento Adroaldo, Tapetes e Carpetes do Mundo, Todesquina e Lagoa Nova Mármore Limitada, superando limites, conquistando excelência Olá, boa tarde! Nas duas últimas semanas mostramos os ambientes que foram apresentados no evento de decoração mais esperado do ano, a Mostra Arte Casa Conversamos com os arquitetos responsáveis, mostramos a você tudo o que há de melhor em arquitetura e design no nosso estado e no mundo Hoje nós vamos encerrar essa série de programas especiais sobre a Mostra Arte Casa 2011 O Arte Design está no ar, diretamente da Arte Casa Móveis A mudança nos hábitos de vida e o crescente aumento da moradia individual tem levado algumas pessoas a buscarem espaços confortáveis e sofisticados Esse é basicamente o conceito do loft projetado na Mostra Arte Casa pelas arquitetas Bruna Gosson e Isnara Almeida Cinco ambientes em apenas um Esse é um loft que foi montado aqui na Mostra Arte Casa com cerca de 80 metros quadrados assinado pela arquiteta Bruna Gosson que vai explicar agora pra gente como é que ela conseguiu em uma semana montar todo esse projeto aqui pra Mostra Arte Casa que não é também assim tão fácil, né? Uma semana pra conseguir tudo isso, Bruna Então foi tudo realmente pensado e feito desde do piso ao teto Foi realmente uma obra em uma semana Tínhamos aqui pintores, eletricistas, encanadores, pedreiros, todos juntos no mesmo ambiente Uma obra mesmo, né? E como é que foi determinar os móveis pra esse ambiente? Já que a princípio seria um ambiente só, depois você dividiu em cinco ambientes formando um loft, como é que você definiu os móveis, a escolha desses móveis pra cada um desses ambientes? A proposta do loft é unir vários ambientes em um único grande ambiente Então a escolha dos móveis foi determinante porque pensávamos em um loft conceito, um loft voltado para executivos Pensamos em tons neutros Tentamos escolher texturas claras, texturas confortáveis O alto brilho nos móveis também foi bem... é uma presença bem marcante no nosso ambiente E fizemos as mesclas com a iluminação, com os espelhos, a tecnologia da TV pros dois ambientes Tanto pro quarto quanto pro home E como é que você faz numa situação como essa, que você montou todo um projeto Aqui foi rápido, uma semana apenas, mas aí você pega os seus clientes, o seu dia a dia E você tem que montar toda uma casa, todo... você consegue aqui em Natal encontrar tudo isso em um lugar apenas? Sem dúvida, sem dúvida Nós montamos todo o ambiente com todos os móveis e adornos da loja Então, nós tivemos a parceria da iluminação, tivemos a parceria da automação A parceria de colchas de cama, do granito, da cozinha modulada Mas em termos de móveis, tapetes, adornos, a loja é bem... bem abastecida de tudo isso Então, numa loja só, como Arte Casa, a gente consegue montar todo o ambiente E na cozinha, como é que você definiu esse projeto? Hoje, o modulado, ele fornece uma gama de variedades Para poder você escolher eles de cores, desde texturas, até... enfim... até a própria forma de você montar os móveis, né? Como é que você escolheu? Como é que você definiu isso, Bruna? Nós apostamos numa cozinha de cor Porém, uma cozinha com tons neutros, como esse tom meio fém de madeira E para dar uma quebrada nisso, colocamos um quartizito bem movimentado Mas também compondo com as cores da cozinha Então, utilizamos o vidro pintado na parte superior dos móveis Usamos todas as gavetas com freio Tudo isso, a toda a skin adaptou o nosso projeto aos modulados dele Nós escolhemos móveis bem clássicos, sofá reto E aí, mesclamos com as cadeiras de design As poltronas de design na sala São poltronas de madeira Usamos abajur no quarto Abajur de dourados Que também é assinado por Filipe Star Que é da Cartel, uma empresa italiana Então, nós fizemos bem essa amostra Contrapondo também com o tecido de linhão São as poltronas mais robustas, colocadas no quarto Na sala de jantar, utilizamos o vidro pintado na mesa de jantar O vidro pintado branco Também com a mesa de design As poltronas em camurça Com o toque de captonê Que aí dá aquele tom de clássico Dentro de um ambiente bem moderno Os tapetes também, apenas proporcionando conforto Isso Nós utilizamos tapetes mais confortáveis na sala Que é o rabo de seda No quarto também, um tapete mais confortável Que são os tapetes de bolinhas de algodão E já na sala, nós usamos um tapete da nova coleção do Adroaldo Que é um tapete mais design É um tapete bem bacana E pra você, Bruna, como é poder participar de uma amostra como essa Da Arte Casa, que já tem um conceito no mercado Que já tá aí há tanto tempo Como é pra você, como arquiteta, participar de uma amostra como essa? É muito gratificante Quando eu fui chamada, na mesma hora eu aceitei Já, eu acho que é a quarta ou quinta amostra que eu participo Aqui na Arte Casa É muito bom trabalhar porque os nossos anseios, os nossos desejos também são anseios e desejos da loja Então nós temos apoio da loja, apoio das pessoas que trabalham junto com a loja E como a amostra Arte Casa já é uma amostra conceituada no Estado Fica bem mais fácil junto aos parceiros Nós conseguimos os materiais Então assim, é sempre muito gratificante Quando a gente vê o resultado, os clientes visitando, é bem bacana Dá tudo certo, né? Dá tudo certo E o melhor de tudo é poder mostrar realmente o seu trabalho Inclusive, parabéns por ele Um belíssimo projeto, Bruna Obrigada por participar do Arte Design Obrigada e estou sempre à disposição Para conversar com amigos ou apenas tomar um chá Inspiradas nas confeitarias do século passado As arquitetas Rita Albuquerque, Rosana e Patrícia Borges criaram uma sala de chá Veja mais detalhes Nós nos inspiramos nas confeitarias do século passado Aí procuramos trabalhar o clássico, usando as cores básicas, mais utilizadas Como o vinho, o dourado E também trabalhando muito com os móveis da Sierra Basicamente todos os móveis do nosso ambiente é da Sierra Também pontuamos um pouquinho com o contemporâneo, com os abajus da Cártel Que são contemporâneos, mas tem o toque do clássico E sem deixar de fora o dourado Trabalhamos também com obras de arte dos artistas da terra Como Francisco Eduardo e Demetrius Coelho Os nossos parceiros, que são realmente muito importantes Nós temos vários a citar Tipo a Flama Luminárias, que nos forneceu um luxo Um luxo bem clássico A Jossil Decorações, que é sempre nossa parceira Que forneceu cortinas, almofadas Milênio Objetos, a Oca Interiores também É um momento muito importante Porque a Arte Casa abre as portas para os arquitetos mostrarem o trabalho Porque os clientes vêm, visitam Muitas vezes não tem ideia de como a gente trabalha As pessoas que não são por dentro da arquitetura E quando conhecem Começam a procurar A querer arrumar sua casa A nos contratar E também comprar objetos das lojas Que nos ajudam É ótimo e satisfatório no final A gente pode mostrar para os clientes O nosso trabalho Satisfazer o desejo deles Para a gente chegar no objetivo O que é que eles querem Então, finalizando assim, é muito satisfatório Agora você vai ver o que as arquitetas Andréa Cariello e Daliane Queiroz Prepararam para a Mostra Arte Casa 2011 Em seguida, nós vamos para o intervalinho comercial E voltamos já Na era das redes sociais Não teria como pensar em uma mostra de arquitetura e design Sem que tivesse algum espaço destinado para movimentar este setor Assim foi pensado o rol das mídias sociais A arquiteta Andréa Cariello idealizou Junto com a KK Indústria Criativa Um espaço que seria utilizado na noite da mostra Para a agência atualizar em tempo real Tudo o que acontecia durante a festa de lançamento O espaço ainda possibilitou uma interação com os visitantes da mostra Através do painel para assinatura de presença E almofadas temáticas A arquiteta Daliane Queiroz ambientou dois espaços próximo à escada Com estilo contemporâneo Ressaltou nos espaços o uso da madeira e papéis de parede Que remetessem ao uso da palha Enaltecendo a sustentabilidade Tons neutros e pastéis Recebem um toque especial com os adornos em tons fortes O Art Design vai para Milão em 2012 com Arituba Turismo E queremos levar você junto com a gente Aguarde!